Calma aí, como assim? Eu comprei um clube ontem. Eu não lembro de nada disso. Ah, aí estão eles. Martínez para o café da manhã, crianças? Não, obrigada, Fion. Só para ajudar. Vou querer um. O que aconteceu com você? Pergunta pra ele. Bateu no Robert? Não faço ideia. Ah, ele tem uma ideia muito boa. Na verdade, bati, porque meu punho demonstra sinais de altercação. Mas a lembrança da agressão se foi. Eu disse que ele era da Nova Zelândia. Só um homem sem coração diria isso pra mim. Eu comprei um clube de tango ontem à noite, um Dodge Coach, 1983. Não sabia do coach. Ah, cavolo! É a quarta in questo mese. Meu Dio, ci giudica. No, não é verdade. Sim, é verdade. Fammi vedere o olho. Sembra a posto? Bene, então a prendo ao sangue. Dovrei preparártela da solo. Ragazzi, a minha auto é quase chegada. Cosa? Ne abbiamo já uma. Duas se a colta funciona. Ne ho chamada outra. Adesso devo proprio andare. Devo iniciar. No, no, no. Avevamos programado l'intera mattinata. Nessuno é ainda nudo. Não pode escapar assim. Logan, digilo. Ragazzi, non credo que me escoltem più. Ma... E quando vai-t-on te revoire? J'en sais rien. Alors, c'est fini? Tu nos fai tes adieus? Non. Mais on t'aime, Rory. Ah, e eu te amo todos, moi aussi. Oh, Robert, ne pleure pas. Ton oioi vai terribliamente enflé. Tiens, prends ton steak. Maintenant, je sais que j'ai un cœur. Il vient de se briser. Au revoir, Colin. Ça va manquer ta façon de te saouler et d'acheter complètement au hasard des trucs qui te servent à rien, des boîtes ou des voitures. With a bed and breakfast? Oh, yeah. Oh, Colin. Ich glaube, dich werde ich von allen am meisten vermissen. Hey, das haben wir gehört. Ja, vielen Dank. Bleib fotogen. Ich bitte dich. Wir sehen dich im Diner. Logan hat die Schlüssel. Dann gehen wir zu Fuß. Ach, ja? Wie originell.